Cadê a daminha de honra? Tem que botar a daminha de honra aqui na frente, vem! Vem, Yuri! Vem! Olha os fogos! Olha os fogos! Olha a daminha de honra! Tira uma foto! Você tá ficando joelhada, né? Olha a daminha! Tá dançando sério ali, ok? Cadinho de um lado, cadinho de um outro. Cadinho de um lado, cadinho de um outro. Oi, pessoal! Oi, pessoal! É só um improviso que a guardia tá cortando muita gente. Deus abençoe! Cadê a cerveja que é benção também? Cadê meu copo de uísque? Vou jogar e é pra abençoar. Vamos lá, seu padre, vamos lá! Murilo... Eu não sei se é uma vez. É Murilo Jesuíno, Murilo Jesuíno do Cabrobó! Tu aceita! Eu andei! Peraí! Como é que vai pedir casamento se tu pediu nem permissou o pai? É mesmo! Pega a peixeira, tio! Carma aí, seu Tonhão! Carma aí, seu Tonhão! Não precisa ficar da lente, meu sobrano! Já que o senhor falou, nós vamos conversar sério agora! Já que o senhor falou, meu sobrão, chegue pra cá, pra que eu possa lhe pedir a mão! Eu me arrepiei! Eu lembro, meu irmão Jesuíno, foi muito prazer, estou aqui para pedir a mão da sua filha, Vanessa Sucena, em casa! Peraí! Peraí! Então, para ele, me faz alguma coisa! O moço está... Peraí! 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 Responde, Vanessa! E o fundo você cava, Vanessa! Aplausos Bota a criolina que sai! Todo mundo sabia, Vanessa! Viva Vanessa! Viva Vanessa! Aplausos Peraí pra lhe ajudar o seu Devlog É aqui, ó! É aqui, ó! Aplausos 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 Se fosse uma camisinha, vocês estavam quebrados Aplausos 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 Era ao contrário essa perna Aplausos 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 Viva Canjica Aplausos Amigo Amiga Tá feliz? Muito! Ajeita! Tchau!